Minha gente, vamos nós para mais uma aula, vamos chamar de aula? Não sei. Há três anos, quando comecei com esses vídeos, minha intenção era ajudar as pessoas com explicações, com exemplos, com demonstrações. Mas com o tempo eu fui percebendo que as pessoas já sabem de tudo, elas não precisam de explicações. Então, fica até mais fácil para eu editar, porque eu filmo, eu edito, eu posto e depois, lógico, tem pessoas que agradecem, tem as pessoas que se inscrevem. Muito obrigado para as pessoas que se inscrevem e dizem coisas interessantes, coisas boas. Mas, vamos nessa daí, sem perder tempo, porque você não precisa de explicação, estou certo? Parabéns. Então, vamos nós. A dona dessa bota reclama que ela consegue calçar com facilidade, mas na hora de tirar é difícil. Ou o contrário, sei lá. O que eu vou fazer? Vou colocar zíper, né? Colocar esse zíper todo aqui na bota dela, né? Não, só um pedaço, lógico. Certo? Eu vou pegar, vou fazer um corte desse daqui, que eu já fiz. Certo? E vou colocar zíper aqui. E vou colocar zíper aqui. Vamos colocar o zíper, né? Temos aqui zíper. Eu meço um pouco a mais. Nós temos aqui zíper, ó. Próximo, eu não vou usar todo esse daqui. Isso aqui é um rolo enorme de zíper. Feito eclé. Há uns dias atrás, até fiquei sabendo um outro nome que eu não conhecia. Mas, eu estou colocando aqui, mesmo que você, você já sabe. Mas eu vou falar isso do mesmo jeito. Esse cursor colocado aqui, ele, quando ele puxado pra baixo, assim, ele não desce. Tchau, tchau. 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 350, 300 mil, 550, 400 mil, 450, 400 mil, 450, 500 mil, 550, 600 mil, 650 mil, 680 mil, adjugé 680 mil. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL